Será que agora vão falar, é, porque o Bitcoin é controlado pela China, porque ele é centralizado na China, será que vamos trocar agora? O Bitcoin é centralizado nos Estados Unidos? A galera mais jovem, que vai chegando aí, talvez tenha uma nova narrativa aí do Bitcoin agora ser centralizado nos Estados Unidos e que o governo americano controla o Bitcoin. E até aquela narrativa que o Bitcoin foi criado pela CIA. E será que agora vão criar essa narrativa de que agora o governo americano tem controle de volta total, a CIA e o governo americano tem controle do Bitcoin, já que foi criado pela CIA? Curiosidades, curiosidades. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos e novas narrativas que vão surgir ao redor aí do nosso querido Bitcoin.